Se liga nessa faca aí de 600 reais. Seguinte, consegui pegar ela no SomaCase e vou presentear a todos que utilizaram meu link e depositaram qualquer coisa no site. Basta entrar no link do formulário na descrição e enviar o seu print. E lembrando, tem 3 novos códigos na descrição também, para você abrir 3 caixas de graça e o que vier é seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Quer outra? Na descrição. Tem rato, tem rato, tem rato. Tem rato, só com outro rato. Tem palavra. Vamos lá meu pé. Meio primeiro. Tirei a passagem. Boa. Cruz, 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 beleza. Vou esperar você jogar, beleza? A passagem da minha direita é sua e a esquerda é minha. Tá bom? Não precisa dar cara não, só mira a minha direita aqui, minhas costas. Sim, sim, sim. Não, não tinha visão pra mim ainda. Tá lá de lado. Achei já, ero de. Oi, SKS, 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 SKS. Pode olhar o rato se quiser. Olha aí. Fiz smoke aqui, a gente tá tudo aqui. Fiz smoke aqui. Vou pegar o meu tapete. Vou pegar suas costas. Fiz shots. Vou pegar o tapete. Tá acontecendo na A. Olha o meio pra nós aí, Garu. Vou bagar pra você se é caída. Cai, cai, cai. Tem um AWP no meio. Bomb, bomb, bomb. Bomb, bomb. Default. Riba. É Lurker meio, hein? Lurker meio. Não apareceu aqui, tá? Então vai. Vou ver então. Vou ver. Vou virar esse jogo, caralho. Qual coisa pega um pé dentro do bomb, mano? Nada a meio, pessoal. Dois B, dois B. Meio abriu. Vai passar L? Pode. Pode passar a ligação, Lili. A soma aberta. Ok. Vamos lá, liga pro C. Vamos lá. Tinha um cadeira. Tá lá, cima. 5 HE cadeira. Eu tô com você, Lili. Tem um B, tem um B aqui em cima. É o último, é o último. Comendo, comendo, comendo. Tá em cima ainda. Caiu agora. Caiu o bomb. Caiu, tá na sombra. Foi sombra. Mercado, mercado. Mercado, molotovou na porta do mercado. Boa. Eu vou recuar, Lili. Eu tô recuando. Boa, jogou muito. Ah, tô na esmo... Ah, na moral, velho. Eu não vejo demais não, velho. Tô com muito azar. Não tá dando, mano. Tava pulando, o cara me deu um atap. Poxa. Desbloquei jogo assim. Cego, molei base. Se ele comer, velho. Cego de novo. Jogo, eu desbloquei jogo lá. Cego de novo. Ai! Ai! Ai, queira demais! Mais um aqui E aí E aí E aí eu vou passar para aí amarelo roxo E aí E aí Tá aqui não. Tá aí, tá mudo. Ó. Mas não, mas não, mas não tem. Ai. Nossa senhora. Sentiu a flashzinha do pai. Tá bem, tá bem, tá bem. Ai. Beleza, que beleza, adoro, adoro. Pô, tava, não, tava tudo armado esse cara, véi. Tem meio, meio. Entrou. Entrou um. Mais. Entrou um buraco, entrou um buraco. Boa. Pegou todos os meios? Pô, tá apontando você. Nada, meio. Caverna. Pode tapetir, viu, mano? Caverna, meu Deus. Vou bangar uma em cima de vocês, track. Nossa, eu morri. Boa. Boa. Mais um palácio. Boa. É esse o Mauri que eu conheço? Liga, liga, liga. Liga, liga. Legal. Tá lá mesmo. Parou. Não entrou. É, 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 pode descer, peraí, peraí, outros. Bom, te deixei na liga, tô rodando. Vou varar um cara agora, hein? Dez subs. Dez subs, vou varar um cara? Bora, bora. Parecer bombeiro aqui. Liga. Que? Alô? Geladeira, picadar. Não vem geladeira. Aqui, tá aqui no barrom. Segundo o barrom ele tava. Tô chegando a base, tô chegando a base. Nossa, um base e um meio. Vai subir no meio. Caralho, o cara já tava ali. Nossa, você smoke é infinita? É, eu fiz outra. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Dois aqui com ele. Ai, mas a bomba. Ah, não. Tô colando. Foi do bomba, né? Não, tá aqui não. Não, tá aqui não. Tá na raiva, tá na raiva. Tá na raiva, tá na raiva. Eita, mas que isso? Nem foi. Só o que? Se você ganhar esse round, o que do ruxo é teu. Ah, é isso. Aí a gente tem que empurrar ele pro p***. É isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu estou plantado O fogo foi plantado Aqui é o pai Subi a nossa, rápido Fizemos tudo no meu, não matava os caras Agora não é por favor Caralho Flash V Flash FIII é semana que vem no trem Vem ao meio To ino, atento E rolo com ela E aí